Boa noite meus amigos, eu sou Edson Brito, cantor e compositor da Serra Catarinense e também integrante do grupo Campanha. Eu estou passando aqui para te fazer um convite super especial para você nos assistir aí no canal YUT, do meu grande amigo Daniel Vargas. Daniel Vargas que trará aí novidades e curiosidades sobre esse nosso clipe. Hoje aí juntinho contigo, prepara o mate e vem com a gente nos assistir no canal YUT, não esquece, vai no YouTube, digita na busca canal YUT, vai lá, se inscreva, clica no sininho para acionar as notificações e no nosso canal no YouTube também, Edson Brito e Grupo Campanha. Obrigado pelo carinho de vocês e vamos que vamos, Daniel, mais uma vez obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço e muito, muito mais sucesso. Vamos que vamos, meu cara! Buenas amigos e amigas, imenso prazer ter vocês aqui mais uma vez no YUT, tudo sobre os clipes. Che, é o seguinte, hoje já tivemos a palinha do nosso grande irmão e amigo Edson Brito e hoje é um vaneirão velho botado, tu seguras a pargata para não sair voando pela janela, meu galo. Porque tem gente dançadeira, tem muita alegria e tem Edson Brito e Grupo Campanha aqui no YUT. Che, e sem muito rolo, a gente vai acarcar porque tem bastante informação, tem bastante curiosidade neste baita clipe do irmão Edson Brito. Vamos botar que amanhã não tá, gurizada! Olha o valerão, gurizada! E essa é a gente aqui, Edson Brito e Grupo Campanha, a todos os fandangueiros e fandangueiras da Serra Catarinense. Dancei, bailei em Bom Jardim, São Joaquim e Urupema, quanta saudade morena que tenho de Urupici. Em Bom Retiro senti, uma paixão repentina, por ela, linda menina, que em Rio Rufino vi. Dancei na velha bocaina, faceira igual Gori Novo, no meio daquele povo, confesso não resisti. Tomei conta da bailanta, tapeando o meu chapéu, desde o suia painel e dançando amanheci. Ah, mas num vaneirão desse até eu amanheço dançando, rapaz, não sei a hora de parar. Que tal, tchê? Tá aí Edson Brito e Grupo Campanha, dançando na Serra Catarinense. Tchê! É difícil se segurar a marca boa, né? É difícil, vou ter que contar. Tchê, informação, o compositor, nada mais nada menos que ele mesmo, Edson Brito, grande caneta, plagiano em quantia, tchê, vou ter que contar. A produção ficou por conta do Edson Brito e do Babi Felizarro. Também ficou a produção geral deste baita clipe, Brito e Brito Produções. Grande abraço aos amigos aí. É o Brito, né, tchê? É o Brito, o Brito tá em tudo, rapaz. É o Zulinho. A gravação do áudio foi no estúdio Babi Estúdio, em Pouso Redondo, Santa Catarina, em 2019. A captação dos vídeos foi na hospedaria São Miguel, em Lages, Santa Catarina, em 2019 também. E a gravação, captação, edição de vídeo ficou por conta do Jairson Muniz. Astegalo, velho, tchê, tem mais aqui, tem participação, tem... Eita, louco, tem bastante coisa. Mas eu não quero enrolar demais porque a gente quer música. Vamos botar! Sou um boi de bota, sou dançador, morena rosa me dá teu cheiro de flor. Vim lá da grota, no corredor, foi a mimosa, quero te ver em seu amor. Lá em Otacílio Costa, foi destralhar os tacão, dançei desfolar os garrão, em Palmeira, Lá Guali, em São José do Cerrito. Tercei no meio da praça, com um florão de louraça, que me olhava a sorrir. Em Correia, Pinto Alita, Caribalde, Ponte Alta, em Serro Negro não falta, festanças pra gente ir. Campo Belo e Capão Alto, quanta bailanta muito linda, coxilha rica é ainda o lugar mais lindo que vi. Sou um boi de bota, sou dançador, morena rosa me dá teu cheiro de flor. Vim lá da grota, no corredor, foi a mimosa, quero te ver em seu amor. É, Tchê, que baita marca, né? Vou te contar. Tchê, é o seguinte, dias de gravação. Somando áudio e vídeo, o Brito me passou um dia e meio, buena. Pessoas envolvidas, nove pessoas envolvidas em todo esse trabalho, clipe aí, junto, áudio e vídeo também. Tchê, esse casal bonito que tá aparecendo aí, eu vou ter que mandar um grande abraço, porque eu conheço ele já de tempo, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas ele tá sempre contribuindo de uma forma ou outra para a nossa cultura gaúcha, a nossa cultura sul-brasileira. Tchê, eu queria mandar um grande abraço aos instrutores da Academia Alma Gaúcha, esses lindos dançarinos que estão aqui agora me acompanhando. É o Daniel Paim, ô Daniel véio, meu tocaio. Daniel Paim e a Vanessa, um grande abraço a eles. Obrigado de uma forma ou de outra, sempre contribuindo, embelezando aí, valorizando muito mais o clipe do amigo Edson Brito. Vamos atracar mais umas marcas e vamos botar, valorizando. Em lojas meu berço ninho, dancei vaneira marcada, em meio a loja nada, dava gosto de assistir. Em cada interior da serra amanheci, dançando o baile. Se a memória não me fale, em todos estive ali. Se ouço um toque de gaita, logo meu peito se entona. Me lembro de alguma dona, de amores que já vivi. Trago a marca e o estilo de um povo alegre e pujante, serrano forte e vibrante, bem do sul do meu país. Tchê, a música é cumprida e a informação tem bastante. Então nós vamos picoteando aqui. Tchê, é o seguinte, o Edson Brito já tem desde os 12 anos de idade, tocando música aí e lá se vão 33 anos de bailanta, né? Cantando, interpretando e acompanhando inúmeros grupos do nosso sul brasileiro. Entre eles está aqui, ó, Chama Campeira, Grupo Galpão, Grupo Os Tropeiros e Grupo Manotaça. Tchê, aí, olha, eu vou te dizer, hein? Esse homem não está... agora ele está pausado dos bailes, mas eu vou fazer uma fofoca só para nós aqui, eu vou dizer onde é que tu vai achar ele. Tchê, calma aí, tchê, calma. Tchê, calma que eu digo, tchê. Tchê, é o seguinte, a discografia, como autor, compositor, já são mais de 300 marcas contribuindo para a nossa cultura gaúcha sul-brasileira. Ou seja, tudo muito bem cadastrado, formalizado profissionalmente, profissionalmente, por produtoras, pelo ECAD, em gravadoras. Assim, também, ele cedendo inúmeras letras a artistas gaúchos que gravam o nosso Havaneiro, o nosso Havaneirão. Tem shot, tem rapaz, tem muita música. O homem é penteado no negócio. O homem é penteado. E é o seguinte, tu vai achar o brito, eu vou te dizer onde é que ele se esconde, tu vai achar o brito, segura aí, vamos finalizar, que eu já tenho conta. Vamos botar. Sou boi de bota, sou dançador, morena rosa me dá teu cheiro de flor. Vim lá na grota, no corredor, doira mimosa, quero de pé e seu amor. Sou boi de bota, sou dançador, morena rosa me dá teu cheiro de flor. Vim lá na grota, no corredor, doira mimosa, quero de pé e seu amor. Tchê, muito bem tocado e muito bem cantado, como eu costumo dizer. É coisa buena, rapaz. É Edson Brito e Grupo Campanha. Tchê, conta, meu galo. Tchê, o seguinte. Agora, as curiosidades. Coisa, jogo rápido, não vou te enrolar muito. Olha só, as curiosidades. Na letra da música, dançando na Serra Catarinense, por pura coincidência, foi citado os 18 municípios, que na verdade compõem a associação dos municípios da região da Serra Catarinense. Tchê, eu vou ter que contar uma coisa. Tipo assim, ele foi falando e foi colocando, foi colocando as cidades, quando ele viu, ele tinha citado os 18 municípios que compõem a Serra Catarinense. Ele diz, Daniel, eu não olhei no mapa, eu juro. Ou seja, tudo lugar onde o Brito já tocou. Ele foi lembrando dos trechinhos, dos bailes, assim, na memória, e foi fazendo, compondo. Cara, o Tchê, o cara é... é fenomenal, que nem diz o louco lá. Dentre inúmeros projetos do Brito, agora ele tá escondido, rapaz, na Rádio Web Pampa e Cordiona, parceira do Yuchê. Eu vou te contar como é que é. Tchê, é 24 horas de música gaúcha. E eu digo assim, ó, música gaúcha, daquela, assim, ó, de chegar a umedecer os... Olha, aquela marca, assim, ó, que chega a ter aquele barulhinho do vinil, sabe? Tchê, eu digo pra ele, Brito, de onde é que tu tira isso aí? Ah, Tchê, o Daniel, eu vou daqui, vou dali, vou pesquisando. Tchê, tu não pode deixar de dar uma conferida na web rádio Pampa e Cordiona, que é do amigo Edson Brito, tá? Tem muita marca, tem muita música boa, tem uma prosa boa de manhã, é de segunda a sexta, ele faz o programa dele, Tchê, corre lá que tu não vai te arrepender, tá ok? E seguinte, tu já te escreveu aqui, né? Te escreve no canal, vai lá, tem o link do vídeo, te escreve no canal de artista, porque a gente tá todo mundo aqui reunido pela nossa cultura gaúcha, tá ok? O suador tá pegando aqui, mas nós temos gravando, tá uns 40 graus lá na rua, mas nós temos botando aqui no galpão um telhado de zinco velho baguala aqui, que eu vou te contar uma coisa. E aí, calor velho e medonho. Tchê, fica o meu abraço a cada um de vocês, que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós, e até uma próxima, se Deus quiser, e como eu sempre digo, ele sempre quer, os bons sempre estão na batalha, na luta, tá ok? Um grande abraço a cada um de vocês. Feito, Tchê!